Nessa parte de valências físicas, nós temos sete valências físicas, são habilidades corporais fundamentais para o desenvolvimento em modalidades esportivas. Vamos a elas? Nós temos força e suas variáveis, que nós vamos falar depois, velocidade e resistência. Essas três são as mais importantes que nós vamos abordar na parte específica de treinamento, treinamento aeróbio e anaeróbio, ok? Não que as outras também não possam estar inseridos. Nós temos agilidade, equilíbrio, flexibilidade e coordenação motora. Então nós temos essas sete modalidades. Primeiro, a gente vai deixar aquelas três que eu falei que eram mais importantes para essa nossa colocação na pós. A gente vai começar então por agilidade. É a habilidade de mudar a posição do corpo de maneira eficaz, combinando equilíbrio, coordenação, velocidade, força e resistência. Então, só nesse primeiro ponto, a gente está vendo que ela tem uma interconexão com outras habilidades. E de maneira geral, todas elas vão acabar acontecendo, porque a gente não faz um único movimento, um movimento isolado de uma única repetição. De maneira geral, as modalidades, as atividades esportivas, as atividades físicas, nós fazemos atividades cíclicas ou acíclicas, onde tem uma inter-relação de todos esses componentes. Aqui nós temos uma finta no basquete. Então, o jogador está levando a bola da mão esquerda para a mão direita e, ao mesmo momento, o quadril dele já está fazendo uma alteração de rota. Então ele muda a direção rapidamente. Para quê? Para fazer a finta. No basquete a gente chama de finta, que é o drible em cima do jogador adversário. Aqui na foto do futebol nós temos o Messi fazendo o drible. No futebol o nome é conhecido como drible mesmo. E ele muda rapidamente de direção, troca da bola do pé direito para o pé esquerdo, faz uma movimentação de agilidade. Mas, de qualquer jeito, eu preciso de coordenação, preciso de força, preciso de velocidade para que isso possa acontecer. A outra modalidade é o equilíbrio. Nós temos três tipos de equilíbrio. O dinâmico, o estático e o recuperado. O equilíbrio é a habilidade conseguida por uma combinação de ações musculares com o propósito de assumir e sustentar o corpo sobre uma base contra a lei da gravidade. Ele pode ser estático, então eu fico parado em pé. A todo momento eu estou desequilibrando, reequilibrando. Vou para trás, desequilibrando, reequilibrando. Quando é que a gente percebe essa variação de equilíbrio? Quando normalmente a gente está num templo religioso, você está em pé e aí você, de olhos fechados, você sente o seu corpo movimentando para frente e para trás. Nós não conseguimos ficar parado por completo. Há uma ação da musculatura agonista e antagonista nesse desequilíbrio. Desequilíbrio, reequilibra, desequilíbrio, reequilibra. Apesar de a gente chamar de estático, se você for olhar microscopicamente aquilo que acontece no músculo, está acontecendo esse balanço, vamos dizer assim, o tempo todo. Nós temos o dinâmico. Por exemplo, numa corrida, eu estou pé direito, pé esquerdo, pé direito, pé esquerdo. Então eu saio do desequilíbrio e reequilibro. Desequilíbrio, reequilibro, desequilíbrio, reequilibro. Então é muito comum, por exemplo, quando a gente recebe alguns alunos e tal, que tem uma dificuldade muito grande de equilíbrio. Então a gente tem que trabalhar essa característica para que a pessoa ganhe em qualidade na corrida. No ciclismo acontece a mesma coisa que por aí vai. E tem o recuperado. O que é isso? Eu, na passagem, por exemplo, faço o arremesso do basquete e ao saltar para fazer o arremesso do basquete na minha queda, eu faço um movimento para me reequilibrar. Aí nós temos a ginasta. Ginástica tem muito dessa questão do equilíbrio. As lutas também. Então, por exemplo, se eu tenho dificuldade de fazer uma boa base, se eu tenho dificuldade no equilíbrio, possivelmente o meu oponente na luta vai me desequilibrar e com isso ele vai conseguir marcar a pontuação do judô, por exemplo. Nós temos a flexibilidade, é a habilidade da estrutura muscular esquelética de se estender, sem danos e com ampla movimentação angular, uma articulação ou grupos de articulações. Ativa, usando apenas a contração dos músculos agonistas e sinergistas e passivo, usando a força externa. Passivo é muito comum, por exemplo, é esse movimento que a gente faz, de fazer o alongamento do tríceps. Eu coloco atrás a mão, cotovelo para cima e puxo o cotovelo. Então, eu estou fazendo um alongamento, uma flexibilidade passiva. E ativa é a própria ação da musculatura. Então, eu não estou forçando nada. Aqui nós temos o exemplo do goleiro de handball, onde ele abre as pernas. Então, ele faz a defesa com as mãos, os braços e as pernas, para aumentar o ângulo e a possibilidade de ele executar a defesa, já tendo em vista que é extremamente difícil para o goleiro de handball executar a defesa, porque a precisão do jogador de handball é muito alta e o arremesso é muito próximo do goleiro. Aqui nós temos a GRD, a ginástica rítmica, também precisa de muita flexibilidade. É interessante nós notarmos que não é apenas a flexibilidade, então eu não tenho como segmentar, eu não tenho como isolar isso. Ela está fazendo, ela está tendo a flexibilidade, mas está tendo equilíbrio, tem força, tem velocidade de membros na execução disso. O goleiro de handball, força explosiva, força, a flexibilidade, a coordenação de braços e pernas, então não tem como a gente segmentar isso, isolar. Temos a coordenação motora, é a habilidade de usar de forma mais eficiente os músculos esqueléticos, resultando em uma ação global mais eficiente, prática e econômica. Nós vamos falar sobre isso na parte de treinamento. Quando você entra, por exemplo, para fazer musculação, quando você começa com atividade de ciclismo, corrida, tudo isso, há uma descoordenação da musculatura, tanto a nível intramuscular, no músculo que está sendo trabalhado, quanto na cadeia da musculatura que está sendo trabalhada. Então, essa descoordenação, ela acaba você tendo um gasto energético maior, se comparado se você continuar na mesma atividade três meses depois. Há uma coordenação dessa utilização dessas fibras musculares, e com isso você tem uma economia no exercício. Aí você fala assim, se nós pensarmos em relação a clientes, a pacientes, alunos que queiram fazer um processo de emagrecimento, você tem uma perda nesse gasto energético, porque você melhora a sua eficiência, sua eficiência de coordenação, sua eficiência da movimentação. A compensação, se nós pensarmos no maratonista, se ele tem um gasto energético muito alto de coordenação, a passada é descoordenada, há um desnível de quadril, há um desnível de ombro, onde, por exemplo, a perna direita, a passada direita, é muito mais pesada do que a esquerda, por exemplo, há um gasto energético maior. Ele não está querendo emagrecer, ele tem que ter eficiência para ganhar. Ele tem que chegar em primeiro, chegar em segundo, chegar em terceiro, chegar entre os primeiros, para que ele possa renovar os seus patrocínios, para que ele consiga novos patrocinadores, para que ele se sustente com o esporte. Então, esse aluno tem que ser coordenado, esse atleta de maratona, de meia-maratona, de ultramaratona, ele tem que ter uma coordenação boa para que ele gaste menos energia e, com isso, esse gastar menos energia pode significar a medalha de ouro ou não para ele. Temos a força, então vamos entrar naquelas três que eu tinha falado. Força é a habilidade de exercer tensão contra uma resistência. Temos a força máxima, temos a força dinâmica, que é a soma da execução do movimento, da ação do agonista, dos antagonistas. Temos a força isométrica, que você fica parado com o braço, com a perna, executando esse movimento isométrico. Então, você não tem diferença no comprimento das fibras musculares. E temos a explosiva, que também pode ser considerada como potência. Aqui nós temos o levantador de peso, então ele tem que ter força máxima, porque ele está levantando o peso muito provavelmente próximo do máximo dele, se não o máximo. Ele vai executar a força dinâmica, porque ele vai tirar esse peso do chão e elevar sobre a cabeça. Ele vai executar uma força isométrica, porque ele tem que ficar três segundos, eu acho, com o peso acima da cabeça, e esse arranque do peso do chão até em cima da cabeça, tem uma força explosiva, tem uma potência muito alta. E aqui nós temos o arremesso de martelo, também com suas variáveis, e temos vários outros esportes nessas características. Temos a velocidade, é a habilidade de executar os movimentos cíclicos. Na mais alta velocidade possível, temos a velocidade de reação, que é treinável. O goleiro, por exemplo, quando chuta a bola, ele faz a defesa de um lado, aí a bola volta para um outro jogador, ele pula para o outro lado, faz a defesa, a bola bate no pé dele, volta na cabeça do outro jogador, ele se estica todo e faz outra defesa. Isso é velocidade de reação, tá? Isso não é reflexo. Reflexo é inerente ao sistema nervoso autônomo. Não é treinável. Velocidade de reação é treinável. Temos velocidade de deslocamento de um ponto ao outro, na natação, no ciclismo, na corrida, e velocidade de membros. Membros superiores, no arremesso de basquete, no arremesso de handball, de membros inferiores, no chute do futebol, no chute do futsal. Temos a resistência, que é a habilidade de realizar um trabalho muscular com uma dada intensidade durante um determinado período de tempo. Pode ser uma resistência aeróbia, uma resistência anaeróbia, pode ser uma resistência aqui, como está acontecendo, num trabalho de crossfit, numa competição de crossfit, e aqui, na marcha atlética. O desgaste energético é muito alto na marcha atlética. Você tem agora o crossfit entrando cada vez mais forte no país, e aí, a estimulação da competição, e a galera fazendo esse tipo de trabalho, a competição, e acaba mantendo um grupo mais fidedigno, por exemplo, na academia.